Senhoras e senhores, estamos de volta com este que foi o quadro mais aguardado e mais pedido de todo o Brasil, quiçá do mundo, pelo menos na América Latina, talvez até gareta, porque até porque tem pouca população ali fora, né, se for pensar. Nossa, mas você quer dizer que isso foi pedido na Argentina? Ah, a Argentina também é do meu bairro, né, vamos combinar que não é tão assim também, né, também. Meu talento claramente não é a geografia. Interrompemos a programação para avisar que este vídeo é um oferecimento da loja.deshaletra.com.br. Temos agora as tão pedidas camisas xadrez, vermelha e azul, confira em loja.deshaletra.com.br. Você aí de casa, você tem um talento, você tem um talento, você tem um talento diferenciado pro Bassauro? O meu talento é prometer vídeo e sumir, esse é um talentaço, ninguém faz isso melhor que eu, não, mas youtuber XY, não, 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 eu sou pior, eu sou melhor no caso, pior não, melhor. E agora estamos de volta com este que é a maior reunião de gente estranha do planeta, vamos combinar isso aqui, porque o que que acontece? Antes da, do, do bichinho lá, o bichinho, o covidinho chegar, né, eu poderia olhar na cara das pessoas, eu ainda via, eu ia pra um evento, ia pra uma CCXP, por exemplo, mano, só tem estranho, mas assim, não é pouco, é muito. Mas tudo bem que eu sou esses caras, eu sou esse tipo de cara, eu era o aluno da sala de aula, a pessoa talvez não mexia, ou porque eu era grande, ou porque ela tinha medo de eu sacar uma arma da mochila e cometeu, entendeu, eu era esse cara. O único é todo esse, mas depois da pandemia eu não via mais a cara das pessoas, portanto, agora eu vou fazer mais obedição. Quanto tempo, será que eu consigo ficar falando desse jeito? Mais um obedição do show de talentos aqui no YouTube, para poder ver a cara das pessoas mais estranhas que me seguem. Vamos, vamos de vídeo? Vamos então do primeiro, solta a vinheta, não tem vinheta aqui, a vinheta. Ah, a vinheta. Primeiro talento de hoje. Tem um gato. Eu posso fechar esse vídeo? Eu não quero ver gato, foda-se. Obrigado para você que mandou o talento do seu gato, mas, poxa vida, mandasse para a Eliana ou para o Raul Gil, você sabe que eu não gosto de gato, então, mas assim, nada contra, até tem uma mãe que tem gato. E, inclusive, não é que eu não gosto, é que eu vou deixar separado para quando tiver edição o show de talentos de pet, eu prometo que eu vou aparecer em qualquer hora. A guia que tá, ó, como? Póximo talento, tomara que não seja pet. Talento esquisitástico que aprendi com a minha mãe quando era pequena, que é equilibrar o palito no nariz, e se tudo der certo, consegui girar ele também. Se tudo der certo. Girou, meia, meia volta. E caiu. Quase. Quase. Daí a pessoa fala assim, ô, vamos gravar outro take? Não, manda esse mesmo, que esse é o padrão de qualidade dos vídeos do Coimora. Vai de primeira, você acha que eu regravo os bagulhos? O pior é que eu regravo pra caralho, e ainda saiu a bosta, nem vamos explanar essa parte. Legal aí, então, o talento dela, se fosse bom, era ruim. Mas ela errou ainda, parabéns, é isso que eu quero ver aqui. Eu só quero, é daqui pra baixo, mano, eu quero ver, mas é pra gente pegar o assoalho e raspar. Arquiflecha? Ó, chegou o Catniz é verdinho, não, outro arqueiro aí. O arqueiro é covarde, né, rapaz? Vocês tá ligado que o arqueiro é covarde? O arqueiro é o que não tem coragem de ir pra porrada, resolve de longe, sniper, tá ligado? Sniper, arqueiro, é tudo covarde. Beleza, botou ali o bagulho, vou até passar um pouquinho pra frente. Se ele acertar as duas com... Ele acertou as duas com uma flecha? Eu não quero saber, não importa se ele tentou mil vezes. Isso é um clipe de qualidade, vai. Ó, olha isso. Que isso, se fosse dois orcs, era já dois frag pro Legolas. Parabéns, aí mandou. Parabéns. Se bem que tem vários furinhos no... Ele tentou um milhão de vezes, mas é isso, eu gostei da dedicação. Pra gente botar a porra de um palito no nariz. Próximo. Olha só, Cauê Moura, independente aí da sua posição política, que é de quatro. Meu Deus, pior que é algo que ele diria mesmo. Tá usuário de entorpecente. Cauê, não liga pra esse cara, não. Nós estamos juntos e misturados, rapaz. Vamos tomar duas pitufas, fumar um cigarro de filtro amarelo. É, eu posso ir? Não pode, não. Você não está convidado. Fica longe da gente, porra. Ô, bebê, Cauêzão. Olha lá, tem que ir pelas beiradas. Tem que ir de boa. Peraí, peraí. Do nada, era uma conversa de presidenciáveis. Aí do nada, o Emílio do Pânico. Aí quando se fosse um debate na Jovem Pan, meu Deus do céu. Tá aí algo que eu não posso deixar de perder. Acho muito legal isso, porque às vezes a pessoa tem esse talento limitado pra imitações. O Truta Vidita, ele falava assim, meu, eu sei imitar o gato do Thundercats. Ele fazia assim, Lion. E era isso, não tinha mais nada. E aí, ah, legal. Por exemplo, num passado distante, quando eu era gordão, eu conseguia imitar o Faustão. Fazia, essa feira aí, meu. Aí o cara fala, ah, não, eu sei imitar Presidenciáveis e o Emílio do Pânico. Legal, bacana, bacana. É só isso aí mesmo. Isso aqui, mano, sabe o que eu acho? Se fosse ter um show de talentos, sabe assim, uma cidade no futuro distópico, uma cidade cyberpunk. Morreu, os talentosos de verdade morreram. O que sobrou é isso? Vai ter um show, mano. E aí, imagina, é um show numa cidade que, sabe assim, no subterrâneo. Em 2350, acabou, a sociedade ruiu. Bolsonaro queimou a Amazônia inteira, tá todo mundo sufocando. Aí, o que você vê no bar? Vamos ver no bar. Eita, mano, imitando o Emílio. Ai, meu Deus, eu gosto muito disso. MMA? O cara que mandou, será que é quem tá dando porrada? Tá dando porrada? É MMA ou é Muay Thai aí, no caso? É, eu acho que é Muay Thai, Bumassaro. Até o tamanho da luva. É, então, assim, eu vou dizer que foi um vídeo bosta. O cara não usa Muay Thai, né, mano? Vamos, eu vou elogiar e falar, ó, mano, parabéns. Esse é o melhor que passou por aqui hoje, ó. Ih, mais um artista marcial. Ah, se bem que é de kimono, né? Aí é os nerds. Nossa, um cara falando... Assim, assim, sem querer arrumar problema também, né? Aí os caras até que vão me comer na porrada. Mas você já viu alguma salva? Você já viu algum faixa preta de Kung Fu que não joga RPG também? Você já viu algum? O cara é a última graduação de Taekwondo. E você já viu algum deles que não vai ouvindo, tipo, o Dragon Force pro treino, sabe? Vindo aquelas coisas de... Sabe aquelas coisas de... Sabe essa coisa? Ih, ai, meu Deus do céu. Mas é um nerd que pode me bater, né? Então, pensando bem, nem vi o que é. Não sei o que é o vídeo. Ah, eu sei o que é o vídeo. Tem duas velas acesas ali, ele vai apagar a vela no soco, né? Que aí, sabe aquele meme do cara do TikTok? Eu fico imaginando ele fazendo assim, ó. E assoprando. Beleza, puta talenta aí, hein, faixa preta, de alguma luta de nerd. Aí, ó. Aê, mano. Baterista, da hora. Já curti. O cara tem um port parecido com o meu também, que a bateria fica parecendo... Sabe o que me lembra? O Donkey Kong no Mario Kart. Sabe aquela coisa? Bota na tela aí, ó lá. E aí, Donkey Kong no Mario Kart. É nóis. Manda bem, pô. Manda bem, manda bem. Senti falta de um Blast Beat aí, hein? De um liquidificador com tijolo dentro, hein, mano? Faltou um Crisium aí, mas curti muito, mandou muito. Parabéns. É isso. Aí, se tiver talentoso, também é estranho, entendeu? O cara é talentoso, mas ele é estranho. Ó, uma pá de faca, tá vendo? É desses caras que eu tô falando. Você mexe com esse moleque na escola? De repente, a gente tem um desastre. Lá vai ele, fazer a brincadeira da faca. Eu gosto dessas... É dessas... É isso que eu gosto. É esse o conteúdo que eu tô procurando! É isso. Acertou, tá legal. Se errar, melhor ainda. Não, não errou, não errou, não errou. Tem, tipo, uma música pra fazer isso. É, tem uma música que fala, tipo, da minha lâmina, não sei o quê, mano. Os caras são outro nível de nerd. É isso que eu gosto. É isso que o Freak Show tá procurando. Que isso? Ah, era uma butterfly. Ele viu que ele deu uma giradinha, assim. A butterfly é a mesma coisa que o artista comercial, entendeu? Um maloqueiro mesmo, ele tem uma faca meio enferrujada. Às vezes é uma faca de cozinha, uma peixeira. O cara que saca da butterfly, você fala, ah, você tá jogando B&D meia hora atrás. Eu sei. Pode falar, mano. Não tem problema, não. Somos nós, né, mano? Eu era adolescente, eu ia pra praia em Fortaleza. Minha família, ela tomando bobó de camarão e nadando. E eu tava aí embaixo da barraca lendo livro de RPG, mano. E o pior, olha isso. Olha o próximo. Só põe aí. Pet, eu não vou ver. Gente, obrigado, mas eu não vou ver, Pet. Não me manda o vídeo do seu gato, não. Manda pra quem gosta, por favor. Mas nada contra, nada contra, entendeu? Mas também, assim, difícil de achar o bagulho a favor. Vai, olha, tem que procurar, viu, mano? O cara da BMX. Nossa, mandou um Double Tail Whip. É esse o nome. É verdade, é Double Tail Whip, mano. Mandou o Benzão, mano. Você é louco, o Dave Mirra no bagulho. Olha lá, o próximo é um cachorro. Ai, que bonitinho. Dentinho, cadê o dentinho? Ah, ele mete o dentinho! Ele faz dentinho! Cadê o dentinho, cadê o dentinho? Ele faz dentinho. É isso que o povo quer! Manda o pet pro carizão, caralho! Gente, obrigado, mas eu não vou ver pet! Vamos aí, próximo! Como é todo mundo? Salve, Cauê, salve, Cauê! O meu talento é um pouco mais um dom do que um talento, mas se liga aí. É isso. É isso que eu tô procurando. O que é isso? É sério, você bateu tanta punheta que você ficou sem osso? Como é que é a fita? Estranhos do Brasil! É aqui que a gente se reúne, mano! Próximo! Ah, curti, curti! Nossa, mano, a cordeira é um instrumento muito lindo, mano, na moral. Legal, legal o Zeldinho! É o boneco Zelda, né? Que fala, aquele verdinho lá, o Zelda. Adoro ele! Cuidado que o cara do Kung Fu vai quebrar minha cara! Caralho, o cara faz estampa direto na camiseta. E pior é que manda bem, olha isso, mano! Nossa, mandou bemzão, mano! E essa música que tá tocando eu conheço. Isso aí não é Gogo Bordello? Não é, não é, mas parece. Enfim, curti, curti! Mandou... Olha isso, mano! Parabéns, Vini! Mandou... Olha aí! Caralho, muito massa! Muito massa, muito massa mesmo! Repara que ele colocou os highlights e as sombras direto. Não foi camadas. Ele olhou e botou. É isso aqui, ó. PÁ! Então, né? É... Tocando a música Odd to Joy. E é basicamente uma das músicas mais fáceis de se tocar na humanidade. Mas aí o cara pensou assim, ó. Tocar essa música, né? Eu sei tocar ela em todos os instrumentos também. É muito fácil! Mas aí eu vou botar um bambolê, que também é muito fácil. Mas aí como é que funciona a matemática? Fácil com fácil da difícil? Acho que não. Mas sabe o que importa? O que importa é que ele teve disposição. Ele falou assim, quer saber? Eu vou mandar um vídeo pro coesão. E se pá, ele vai zoar minha cara. E não é que ele acertou? Porque, olha, eu vou falar um negócio pra você. Se esse é o maior talento que você teve pra me mostrar, mano... Vamos lá! Olha aí, ó. Há seis anos eu treino meu gato. Beleza, então. Próxima. Porra! Pro Wrestling! Conseguiu sair dos movimentos? Pode ser o final... Nossa senhora! Eu acho muito figura esses, mano. Na moral mesmo. Baita exercício. Tem que ser atleta pra fazer isso, mano. Muro sobe no show. Não! Caralho! Tem uns malucos grandes mesmo. Os caras meio forte assim, mano. Titã já sai pra fora. Paguei pau. Paguei pau. Sabe por quê? Porque de todas as lutas... Você tem o Kung Fu. Que é a luta dos caras nerds. O Pro Wrestling é a luta do louco, mano. Não tem nenhum normal, mano. O mais normal mastiga a vida, mano. Esses daí eu também não vou nem fazer nenhum comentário controverso que eu temo pela minha vida. E aí? Ah! Tem uns talentos diferentes. É isso que eu quero, rapaziada. Não fica com vergonha de me mandar a sua estranheza. Eu quero os estranhos. Legal o cara que sabe pintar. Legal o cara que sabe tocar uma bateria. Eu quero ver o talento do pós-apocalíptico. Esse é que é o conceito. Eu acho que foi legal. Espero que vocês tenham gostado aí. Espero que vocês participem. Vamos deixar o formulário pros caras continuarem mandando pra uma terceira edição? Pode mandar do gato também. Aí eu mando o vídeo, sei lá, se a Luísa Mel quiser postar aqui no meu canal, eu não vou postar essa merda, né? Beleza. Tá bom, então, rapaziada! Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por ser estação... Como que fala mesmo?